Hoje vamos de segredos aí pra encontrar um craque de futebol. Quando você que é empresário ou então observado técnico vai nos jogos e o que vocês observam pra poder encontrar um craque de futebol. Sejam bem-vindos aqui ao meu canal, meu nome é Mônica Souza. Hoje eu vim aqui com um tema muito importante porque hoje em dia está muito difícil você estar encontrando aí um craque de bola pra que você seja empresário de jogador, seja observador técnico pra poder levar para o clube e fazer com isso um contrato no caso aí agente de futebol, fazer um contrato com o clube e se você for dono aí de um projeto, escolinha de futebol ou um clube federado menor que este jogador saia do seu clube e vá pra um clube maior, você pode estar aí fazendo um contrato de direitos econômicos com este clube o qual o jogador está indo. Quais são esses segredos que estão no mercado da bola que faz aquelas pessoas que tem um olhar clínico encontrar um craque de bola? Vamos lá, o primeiro ponto é a questão do biotipo. Quando o jogador ele entra em campo assim, porque o que acontece hoje? A maioria dos observadores técnicos, eles vão em jogos, campeonatos pra ver se encontra ali um craque de bola. O que chama a atenção assim, uma das primeiras situações é a questão do biotipo, ou seja, a parte física. Eu já até abordei isso aqui com vocês, porque o que acontece? Não são todos os atletas que têm esta parte aí privilegiada. Segundo requisito aí é a parte da habilidade, ou seja, aquela relação com a bola, a maturidade. Se o atleta ele não tem o biotipo assim que chama a atenção, mas tenha a parte da habilidade, isso também conta muito ponto. Uma pausa rápida aqui no assunto, eu quero passar um recado pra você que quer ter um acompanhamento individual através da nossa mentoria pra ter dicas exclusivas, pra indicação de clubes, onde você pode estar fazendo aí a sua avaliação, que é a peneira, e também para estratégias de como você ser aprovado em qualquer avaliação de futebol. Se você tiver interesse, vou deixar o link aqui na descrição, já entre em contato pra você poder agendar a sua mentoria conosco. Vamos continuar agora com o assunto. O terceiro requisito aqui é uma das partes que eu acho assim primordial, porque é a parte da tomada de decisão, que envolve aí a parte cognitiva. O que me chama mais atenção é essa parte da inteligência, ou seja, a tomada de decisão em uma situação, problema dentro do jogo, qual jogador está ali, e ele toma aquela decisão rápida e a decisão assertiva pra poder resolver qualquer problema dentro de campo. O quarto requisito aí que eu quero falar com vocês é o complemento do segundo, porque a qualidade técnica do atleta chama muita atenção. Quando eu falo nessa parte, é a questão da técnica do atleta com a bola. Se ele sabe dar um passe bem feito, fazer uma jogada, ele atua ali no meio de campo, fazendo a ligação da defesa com o ataque. Se no meio de campo, ele ali dá o passe assertivo pra aquele atacante fazer o gol, sabe? Isso tudo chama muita atenção na hora de um jogo. Eu estou falando essas partes de requisitos porque hoje os observadores técnicos, eles participam de jogos que eles são convidados aí, observador do Palmeiras, Corinthians, Santos, eles vão em campeonatos que tem pra poder observar esses jogadores, e através dessa observação vem a segunda parte. Quando o jogador passa nesses requisitos, ele é convidado ali pra poder fazer uma avaliação no próprio clube mesmo, e o observador técnico trabalha. E a partir de então, o observador, ele fez o seu papel. Aí, nessa segunda etapa, é que o clube, se caso o jogador ele tiver o empresário, vai entrar em contato com o empresário, ou entrar em contato diretamente com aquele clube o qual o jogador ele está jogando. Por quê? Tem a parte que eu falo pra vocês, que são donos de projetos, sempre estarem atentos pra poder fazer o contrato aí de parceria com os clubes de futebol, tá bom? Porque aí vocês podem ter um percentual, assim que este jogador ele se tornar aí um jogador profissional, e a partir de então ele ser negociado aí no âmbito nacional ou internacional, pra que você possa ter aí o seu retorno financeiro, sendo dono de clube. Pra empresários é a mesma coisa, ter um relacionamento bom com o clube, isso é parte primordial da sua carreira. E o observador técnico, ele tem essa parte técnica, de ver todos esses requisitos, selecionar o jogador pra que ele possa estar indo fazer aí a avaliação no clube grande. Isso é muito importante. Esses são os requisitos, quero saber dos comentários, deixe aqui nos comentários o que vocês acham. Já se inscreva aqui no canal, já deixe o seu like, e a gente se vê na próxima.